Mano, olha essa batera, cara! Mano, esse aqui é o Câncio Câncio Batera Ele toca com o Pablo Semana passada, eu trouxe aqui no canal Um vídeo falando sobre o Leo Batera Que é o Batera do Tayron Também toca rocha O Leo é mais firula, frases e tal Já o Câncio, ele é mais groove Ele é mais chão, mas também faz umas frases legais E outra coisa, ele tem muitas variações Entre chimbal e aro de caixa E chimbal e bloques Mano, sensacional! Se você curte aí um bom baterista de arrocha Um batera baiano Dá um like aí, beleza? Porque eu quero ver isso aqui com vocês, cara! Eu tava no Insta Pesquisando sobre bateristas de arrocha Aí eu dei de cara com o Câncio Eu falei, mano, esse cara aqui é sensacional Lá no canal Vivo Bateria Eu já transcrevi lá algumas viradas E alguns grooves do Câncio, cara! Esse lance de chimbal com cobel, com bloques Sensacional, hein? E mantém um pé aqui, ó! Tum! 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 E as mãos aqui, ó! Só fazendo variações Com semicolcheia, tecinas, kialtras, fusas Mano, é muito louco, velho! Vamos lá então! Bora ver aqui o Câncio tocando com o Pablo Pablo da Rocha Rapaz, é sensacional, hein? Não, peraí, cara! Essa frase aqui, essa frase aqui é a frase clássica do Arrocha, né? Tum! 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 Pps! Rapaz, olha aí, ó! Arrepiou, cara! Que show de bola, cara! Que show de bola, cara! Mano, que legal, cara. Eita, Brasilzão. Chora não, bebê. Ai, cara. Olha aí, ó. Começou. Olha ações. O chifadeiro não para não, velho. Usando os stacks, né? Essa frase aí, cara. Flanzão entre caixa e tom. Tudo foi pra... Eita, o chifadeiro não para não, velho. Caraca! Sensacional, mano. E aí, no caixa. Ele só te faz sofrer. O bloquinho é vivo, como no centro aí, cara. Ele abusa, né, cara? As frases. O chimbal. Basicamente, aí é chimbal e pummel, né? De vez em quando, um aro e um bloco. Eita, o pavuzão, hein? Eu sei, hein? Colocou aí uma rumba. O quê? Pega! Mano, sensacional, ó. Mais um aqui, mais um, mais um. Caraca, esse cara é muito bom. Show com o papo. Aqui ele tá mais cabeludinho. Essa clave aí. Clave de som, né? Clave de som desdobrada. Ele é muito tranquilo, muito bacana, cara. Seguro, né? Eu também, quando eu quero frasear, velho, ele mexe os... Chops. Caixinho de efeito aí. Legal, velho. Fica muito cheio, né, com esse caubelzinho aí. Esse bloco. Ele usa muito os stacks, o Shiner, o Mini Shiner. Ele e o baixo estão entrosadinhos, né? Eita! Pera aí, cara. Ele não parou não ali, ó. Pegou acho que uns quatro compassos de variação. É... Sei lá como é que é isso aqui, cara. Ó. E aí, cara.